Se morrer, nasce outro que nem eu, o pior, o melhor Se morrer, descansar, é muito esculante nessa vida Aqui é de verdade, não é cena, de ficção, a chapa é quente, mais quente que o fogo, irmão O reboco cai, cai, e o aço passa, a guerra estourou e a facção, grita É quase natural se os corpos não descessem, no lençol vermelho de sangue A cena é triste, neguim, segue o fluxo, poder, ganância, ostentação Aqui a vida vale o fluxo e o saco, meu irmão A referência nunca foi universitária Menor sagaz, lubrifica e monta as armas A patente por aqui é de terrorista Tem vários bin laden de boné e sem camisa Tem vários bin laden de boné e sem camisa Na vida bandida, na vida bandida O neguim tá de pistola e uma massa de ponto 30 Na vida bandida, na vida bandida Tem vários bin laden de boné e sem camisa Na vida bandida, na vida bandida O neguim tá de pistola e uma massa de ponto 30 Na vida bandida, na vida bandida O melhor tá no porte, granada M9 Atividade nos comédias não posso contar com a sorte Na fé cinco forte, a guia meu suporte Se o verme brotar na curva, bate de frente com a morte RJ, na tua vela é pig, afeganistão Moleque cheio de ódio, portando um acatrovão O cria no blindão, de chinelo e bermudão Sangue frio no gatilho, preparado pra missão Terrorista na vida bandida, segura a rajada da tinta Aqui ninguém reza e nem brinca Talibã de boné e sem camisa Se botar a chapa quente, o sistema não segura O fogos do fim do ano é a explosão das viaturas Tem vários bin laden de boné e sem camisa Na vida bandida, na vida bandida O neguim tá de pistola e uma massa de ponto 30 Na vida bandida, na vida bandida Tem vários bin laden de boné e sem camisa Na vida bandida, na vida bandida O neguim tá de pistola e uma massa de ponto 30 Na vida bandida, na vida bandida Ta-pa-pa-pa-pa be-papa Pá-pa-pa-pa bonne Pá-pa-pa-pa-papa Tchau, tchau.